Qual é a diferença entre eu produzir uma mensagem no rádio e produzir uma mensagem na TV? Qual é a diferença entre eu produzir uma mensagem no cinema e uma mensagem no rádio? Então, eles estão preocupados com a especificidade de cada meio. E aí, como a gente estava falando daquela questão epistemológica, é o modo de olhar o problema. É um modo diferente de olhar o problema. Porque eles têm outro propósito. Esse é o ponto de partida da teoria dos meios. Como o meio altera a nossa sensibilidade? Como o meio vai alterar a nossa própria estrutura social? Como o meio altera o modo como as pessoas se relacionam? Está relacionado ao seguinte. Por exemplo, muita gente fala assim, ah, eu não gostei desse filme porque não tem nada a ver com o livro. Não tem, se o pessoal fala, né? Ah, eu li o livro e não gostei do filme, né? Porque o filme não fala muita coisa. Qual seria a resposta dentro dessa epistemologia, né? Significa dizer o seguinte, são coisas totalmente diferentes. É outra mensagem. Não tem como comparar uma coisa do livro com do filme. Exatamente, o meio é a mensagem. Essa é a máxima do McLuhan, né? A gente vai falar sobre isso. Ok. O livro, ele produz uma sensibilidade específica. O cinema é o outro. Não tem como você comparar uma coisa com a outra, entendeu? São mensagens diferentes porque são meios diferentes. Exato. Porque, para o McLuhan, o meio é a mensagem, né? Então, essa abordagem, né? Ela ficou conhecida também como a Escola de Toronto, né? Porque foram os pesquisadores canadenses, né? Que começaram a desenvolver esse modo diferente de pensar a mídia, né? Então, ele parte exatamente dessa ideia de privilegiar os meios de comunicação para pensar as transformações históricas e na cultura, né? O que eles vão dizer é que a própria presença da mídia, independente do conteúdo, vai gerar transformações sociais. Essa é a diferença para outras abordagens. Que privilegiavam o quê? O conteúdo. E esqueciam da mídia. Essa faz o contrário. Só o fato da mídia estar lá, ela já vai gerar uma transformação sistemática. É exatamente o que eles querem questionar. É uma perspectiva que vem da teoria matemática da comunicação, né? Que é aquela teoria que estrutura a comunicação como emissor, que é quem está emitindo, né? O canal por onde passa a informação, receptor, quem recebe, né? O código, né? Então, nesse sentido, a mídia, né? A crítica que eles fazem é que eles reduzem a mídia ao mero canal que transmite informação, né? Então, ele destaca, né? O problema do conteúdo para o meio. Entender a interferência do meio nas transformações da cultura e da sociedade. Então, uma das máximas, né? Que o Ines vai destacar é que, numa determinada sociedade, o meio de comunicação predominante e o fato de ser esse meio predominante, não outro, né? Caracteriza toda uma organização social. muda a forma como você conhece o mundo, né? Então, por isso que o meio de comunicação vai gerar essa transformação da sociedade. Porque é uma outra forma de perceber, de estar e de interagir no mundo, né? Essa é uma das premissas mais importantes para eles da Escola de Toronto, né? Então, o Ines vai falar da relação entre os meios, o espaço e o tempo, né? Tem determinados meios que vão privilegiar uma certa distinção do conhecimento, né? Que são meios que não privilegiam a extensão do conhecimento no espaço, mas sim no tempo, né? Como antes, que as informações, por exemplo, eram produzidas em pegaminhos. Então, eram poucas as pessoas que tinham acesso àquele conhecimento, né? Embora ele durasse muito, mas poucas pessoas tinham acesso porque a produção de pergaminho era uma produção muito custosa, né? Então, poucas pessoas tinham acesso àquele conhecimento e isso gera uma hierarquização a partir do conhecimento, né? Então, ele vai fazer essa relação entre o meio, o espaço e o tempo. O pergaminho, ele se estende no tempo. Então, por exemplo, você tem, por outro lado, o rádio. Um monte de gente ao mesmo tempo, né? É uma simultaneidade que é algo que o rádio cria, né? A partir do momento que ele está emitindo nas suas ondas, várias pessoas estão sintonizadas ao mesmo tempo. Por outro lado, quando a mensagem passou, já acabou. Já acabou. Diferente do pergaminho que fica, né? Então, ele estabelece essa relação entre o meio de comunicação, a sua extensão no espaço e a sua extensão no tempo, né? Esses meios que possibilitam uma extensão no espaço, eles são mais, produzem uma democratização maior da informação. Enquanto eles, que eles privilegiam só o tempo, eles produzem uma hierarquia maior, uma diferença maior daqueles que detêm aquela tecnologia ou aquele meio. Então, voltando aqui, então, uma pesquisa muito interessante, um livro do Ines, é Império e Comunicação. É um livro muito interessante dele, que ele vai mostrar a relação dos meios de comunicação com a ascensão e a queda de grandes impérios na história da humanidade, né? Como os egípcios, né? O Império do Alexandre, o Império Romano, o Império Bizantino. Então, ele vai fazendo as conexões entre os meios de comunicação dominante e por que que esses meios de comunicação estavam relacionados diretamente tanto com o crescimento como com a queda desses impérios, né? Por um motivo muito simples. Ora, como você tem esses impérios, você tem uma vasta região, né? Você tem uma vasta região. Então, como você tem uma vasta região, há possibilidades de invasões, né? De motins, de revoltas populares. Então, nesse sentido, você ter um meio de comunicação eficiente é condição imprescindível para você conseguir manter esse império vasto sob o seu domínio. Você tem que ter conhecimento disso. E você tem que agir, né? Em tempo para impedir invasões ou motins. Então, o índice, ele cita o exemplo de Roma, né? Porque lá pela escassez do papiro, eles não conseguiram mapear de uma forma satisfatória o seu território. E muitas vezes tinha uma invasão no território deles que eles nem tinham mapeado lá na sede e não poderiam, nesse sentido, então, organizar uma contra-ofensiva a tempo para expulsar os invasores. Então, ele vai mostrando essa relação e a importância dos meios de comunicação, tanto para a ascensão como a queda dos grandes impérios. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando acontecia alguma informação importante, eles usavam exatamente um meio de comunicação na época, que era o quê? Que era os pombos, né? Os pombos, não sei nem se é pombos, né? Estou falando aqui, está dizendo para a gente. Mas eles usavam, né? Os pássaros lá, eles amarravam no pé do pássaro a informação e jogavam, né? E aí o pássaro voado, né? Podia chegar lá no... no seu destino de uma forma mais rápida, né? Então, é exatamente isso. O sistema de comunicação dos pombos ali possibilitava mandar uma informação, né? Para o seu aliado de forma que ele consiga lhe ajudar a tempo de evitar a entrada do inimigo. Então, eles botavam a informação lá no pezinho do pombo e jogavam o pomba. Era o pomba. E eu voado lá, né? Informavam para o cabo, o cabo vai lá, mandava o pomba reagindo, dizendo que ia ajudar e pronto. Eles já se organizavam para reagir à invasão, né? Então, você vê aí que uma comunicação pombal, no caso aí, a partir dos pombos, era importante para a resolução desse problema, sobretudo em época de guerra, né? No Senhor dos Anéis, ele também acende aquelas tochas, né? Para indicar que vão ajudar ou não. Não sei se vocês assistiram, mas no final lá eles precisavam de ajuda lá dos outros reinos. Aí, quando você precisa dessa ajuda, você sobe numa torre muito alta e acende uma chama lá, de modo que essa chama dá para ver de longe. Aí, o seu aliado lá acende ou não essa chama para dizer que vai lhe ajudar. Então, já é esse processo de comunicação que é importante nessas épocas de guerra, né? Ele vai dizer que a mídia é um elemento importante nessas transformações sociais, mas que ele não é o último, né? O único, né? Porque a transformação é sempre multifatorial. É a mídia, é a política, é a economia, né? Mas só o que ele quis trazer na abordagem dele é que a mídia é também um protagonista nesse processo de transformação social, né? Os sistemas políticos não podem ser pensados sem a mídia, né? E aí Obrigado.